Estamos aqui em frente ao Castelinho, onde foi sede do governo do território federal de Ponta Porã em 1943 a 1946. Através de um projeto de lei da nossa autoria, conseguimos transformar o Castelinho em patrimônio histórico do município de Ponta Porã. E agora, numa conquista de todos, inclusive do Clube de Carros Antigos de Ponta Porã e de toda a sociedade, o Castelinho está sendo reformado e vai ser entregue à população de Ponta Porã para se transformar no museu da história e da cultura do nosso município.